Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal! É você que é novo? Já sabe, né? Seja mais bem-vindo aí, seja bem-vindo, 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 bem-vindo! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele tutorial de boca maravilhosa que tem Vou estar mostrando aqui pra vocês uma foto, tá? Que é essa daqui É a mesma ideia, é a mesma técnica, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem Vamos lá começar esse vídeo Se você gosta desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação, fica por dentro de tudo que rola por aqui É muita coisa, eu sugiro que vocês seguirem pelas nossas playlists, entendeu? Me segue lá no Instagram, vai até passar bem aqui E é isso, vamos lá, começa esse vídeo que aqui não tem relação Essa é a diferença Pra lá, pra tudo que você vai precisar Um lápis de olho, o meu tá aqui, que é esse cotoquinho, gente Um gloss de preferência daquele que tá dando até vergonha esse meu aqui Eu indico muito aquele outro brilho, sabe? Que não tem glitter dentro Fica muito mais bonito, minha opinião Tem dois jeitos de fazer isso Tem como você fazer com dois batons Um bem escuro, um mais claro Tem como você fazer com uma sombra Essa parte do lápis de olho, entendeu? Tem como você fazer assim também A gente vai começar aqui limpando, né? Se você tiver aí de bar, gente Tá muito chamático esse maquiagem Ligando com o espelhinho, né? Tá parcialmente, completamente no caso, né? Sujo, mas tá tudo certo Vou limpar aí com essa blusa que tá aqui Finge que ninguém tá vendo Vocês tão vendo, né? Mas é isso, gente, é a vida Ai, que cena horrível Você tá vendo, né? É leve Vocês vão pegar o lápis de olho Passar no redor da sua boca Aqui sim, entendeu? Não saiba ir pra fora Não saiba ficar muito assim Nada bem, entendeu? Mas se quiser também, a boca é sua O que a gente vai fazer? Deixa eu virar pra cá Pra ficar melhor pra vocês O ruim é que eu não tô enxergando, né, gente? Não tô enxergando Se ficar por lá de colagem Então Faz assim Se quiser fazer com sombra também Essa parte, tá tudo certo Tá Funciona também com sombra Eu esqueci de falar Que vocês também vão precisar De um batom vermelho Que essas logueiras suas Tem Alzheimer's Já falei com vocês aqui, né? Um batom vermelho Eu tenho esse aqui Que tá um pouquinho quebrado Mas Tá dando pra usar Tenho esse E também Vocês podem estar usando No lugar desse lápis preto Um lápis marrom, sabe? De De Um lápis marrom Entendeu? A sua boca fica natural Pode escurecer as laterais também Se quiser, tá? Pegar o batom vermelho Eu tô precisando segurar ele aqui Porque ele tá Quebrado Essa é a palavra Quebrado Eu passo aqui no meio Porque não precisa de muito Assim também Se quiser passar um lip tint Também Pode, amor E eu vou passando Assim com o dedo Mesmo, gente Porque nós aqui É um bagulho sinistro Entendeu? É isso Carol Não sinto que ainda tá escuro As laterais Escurece mais, então Estão esfumando Pro lado de dentro Sabe? Se vocês olhar aqui O jeito que eu tô fazendo Vocês vão fazer igual Entendeu? Agora eu venho esfumando Pro lado de dentro De fora pra dentro No caso Esse brilho tá velho É? Hum? Quanto mais você vai testando, testando, mais você consegue fazer o treino ficar bonitinho, entendeu? E é isso, tô aqui bonita e vou continuar, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, me segue no Instagram, que vai ter tutorial, deixe seus olhos, não rimbo não, mas tá tudo bem, tchau gente, beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.